Em relação ao Albuacar, está muito bem, treinou bem, dá-me lá a ver uma coisa. Eu vim agora a confidenciar aqui com o Pedro que eu acho que quando chego a casa e quando o resultado é menos bom, eu fico com dificuldade a aceitar um sorriso dos meus filhos. Eu tenho este feitiço, não tenho culpa disso. Mas ele já me conhece, já nem sorri, já ultrapassa bem isso. Mas obviamente que eu não gostei daquilo que o Albuacar, ou daquilo que foi o vídeo que foi visto, aqueles segundos com o Albuacar no balneário do Benzitas. Mas isso também temos que ver em que contexto é que foi, não é? Em que contexto é que foi. E posso lhe dizer uma coisa. Eu quando cheguei cá no dia seguinte e falei aos jogadores, os jogadores foram os primeiros a aceitar e a compreender um gesto inocente. Um gesto inocente. E não é mais do que isso. Não vamos aqui duvidar daquilo que é o compromisso e daquilo que é o envolvimento do Albuacar, porque, quer dizer, os números falam por si. É um jogador que está completamente comprometido e envolvido com a equipa. Não há caso. Não vamos querer fazer um caso onde não há caso. É isso. Está bem? Não, não. Não, não. Não, não. E aí